Pode acontecer um gol a qualquer momento, aí não, aí é que a pinta bateu e o chão pegou, já tava no impedimento. O Godói tá de olho, meu amigo, não passa nada, ali no despercebido do meu amigo Godói, que é o grande craque do atípio por aqui, um dos melhores árbitros do Brasil e do mundo. Aí! Fazei a ponta. Foi, foi! Foi! Entendeu, Paulo? Foi, Paulo. Eu quero o Pedro Mancho, cadê o Pedro Mancho? Alô, Pedrão, vem pra cá, Pedro. Cadê o Pedro? Cadê ele? Ah, o Pedro Mancho tá chegando lá. É o meu craque, Pedro Mancho. Alô, Pedrão, segura, Pedrão. Vem cima, Bruno. É o melhor esporte por aqui, qualidade total, meu amigo. Não pode perder tempo não, ok? Alô, barbaridade, quem tem amor tem saudade, viu? Isso que é festa, meu amigo. Parabéns, Gil Santos. Você é um fenômeno, coração gigante, viu? Você é o homem aí que faz a diferença hoje. Não só na cidade de Akibaia, você faz a diferença no Brasil. Você foi o pioneiro, Gil, do jogo das Estrelas. Hoje todo mundo imita, mas só você faz a diferença, meu amigo. E pra mim é um prazer, meu pai, estar junto com você, na Rádio... Ó, Pablo, foi você, Pablo. Vai, Pablo Mancho! Colasco! Gol! Vai lá, Gil, dá uma abraça, meu Pablo Mancho. Colasco, Gil! Vai em cima o som. Vai em cima o som, seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu ainda sou o Brasil. Vai em cima o meu povo era assim. Vai, Liminha! Vai, Liminha! Como é que tá o Liminha? Vai que descer, obrigado, Liminha! Tamo junto, Liminha! O Liminha é o homem que a mim marquem bancada. Aqui com o meu gorila, do planeta do macaco. Aí o meu gorila e deu Liminha. Toma, Liminha! E toma, Liminha! E toma, Liminha! E toma, Liminha, Gil! Você viu que golaço que o Sábio fez agora, Gil? Olha só, aqui, ó. Golaço. O homem é craxo. O homem que vai ministrar São Paulo, gente. Nosso pré-candidato a prefeito, o São Paulo. Cabo vai só! Ô, gente! Fora do campo! Fora do campo pra nós, por favor. Pra não atrapalhar. Vamos lá! Entrou todo mundo da seleção aí, jogou todo mundo. Alô, delegado Gustavo. Como é que tá você? Cadê o Gustavo, delegado? Alô, Andréia! Cadê minha esposa, Andréia? Alô, Andréia! Cadê você, minha filha? Aí veio o Pablo de novo. Aí o Pablo topou, o Anderson saiu com ele por ali. Resolveu por meio. O Rascaeda cortou. Cortou. Cadê o Pedro Mancho? No ataque, está nunca batendo! Eu não tenho palavras pra agradecer uma pessoa. Então, lá de Recife, ele é aqui. Aqui, estou aqui, a presença é o amigo, aqui que jogou. Olha só, pessoal do Jornal 1. Maruxo, muito obrigado por ter tudo aqui. Estou aqui com os novos empresários do Ramo de Colchões do Brasil, gente. É nosso nome. Sou Né Colchões, um grande parceiro, um grande irmão. Ele já carrega no peito a marca. Porque ele é gigante pela própria natureza. Não é só grande no tamanho, não. Coração do Alteveira é gigante. Obrigado, não tem palavras. Obrigado, senhor. O Necrático da Solidariedade. O que vale é a solidariedade, né? Ajudar o povo aí e ajudar esse povo que tanto precisa lá no Rio Grande do Sul. Poxa, quem gostou? Quero conhecer mais, senhores, os colchões. Fala na rede social, pessoal. Arroca o Soneco Colchões. www.colchõesoneco.com.br Segue lá. Colchõesoneco.com.br Falei. Falei. E só até agradecer vocês três aqui, vocês dois aqui. Gil, Santos, grande evento. Vai estar no Jornal 1, vai estar na TV, vai estar no YouTube, vai estar em vários grandes sociais, vai estar em vários sites. Parabéns pelo evento da Solidariedade. Muito divertido. Todo mundo se divertiu, brincou, jogou. Foi muito legal. Parabéns. Obrigado, Parujo. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Valeu, valeu. Temos que estará no Rio de Janeiro. Estamos aqui a prazer. A família do Brasil, a agência do Brasil, a agência do Brasil, a patrocinou vários craques da participação do Brasil. É parceiro nosso, está conosco aqui e certamente estará no Rio de Janeiro. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Eu me atropeço. Obrigado, meu amigo. Eu me ajudamos. Nós nos vemos. Obrigado, meu amigo. É um prazer. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. De lá. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Alemãe. Obrigado, meu presidente, Gil. Obrigado, meus filhos. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. A gente tem o melhor evento de Atibaia. Praças a Deus. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Obrigado... É que ele é humilde. Também é um prazer. Um cara sensacional. Um colega administrador. Obrigado obrigado, Eduardo. Vocês são projeitos. Obrigado vocês e se sigam na rede social. Talvez, vai ter um hongô. Nada de viagem para fazer um hongô. E eu sou arroba Gil Santos. É isso aí, valeu, acabou, valeu! Deixa eu tirar a foto, por favor. Eu tiro a foto, vou me dar um bom dia! Eu vou te mandar um novo dia! A nossa palavra para mim é todo eu. Eu quero te mandar uma boa dúvida, é uma boa dúvida, vai rir! Você tá preparado, não tem ninguém que falar. Eu vou te mandar um bom dia! Você tá preparado! Eu vou te mandar um novo dia! Vou te mandar um novo dia! Meu eu, meu Deus! Vou te mandar um novo dia. Vamos ter que ir, meu Deus! Vamos ter que ir, meu Deus! Agora vamos vir. Vamos type de Renanção. Você deve fazer um gestão e formaição? E vamos! O que não vai vir... Mas em Schüler não deosefão, nada mais grátis. Você não é inimigo não. Eu disse um relacionamento. Eu falo umaaksaloras do prédio do onde é que é outro lado. Vou tão٣o pra naação. Pessoal é bem ficarmos pra tentar ouicks? Vai, cara! E eu não resolvi! Enga섯 juro, né, dê capacidade e machado cresce também! Mas é oektion dasized down. Então eu acho que não... Obrigado a todos, tudo bem? Boa noite. A gente tem o seu encontro, a gente gravou o seu encontro, a gente vai estar lá no seu canal, além do jornal, vai estar no canal do YouTube lá, vai acompanhar no Instagram, esse bolo para acompanhar 500 mil seguidores do Instagram, 500 mil, vamos comemorar, vamos comemorar. Obrigado a vocês, a todos os seguidores, a vocês, parabéns, muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês, parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?